Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falem, eu sou a Vanessa Brandão e hoje vamos falar sobre um perfume que tem na Gaelniche, né bebê? E gente, Gaelniche é sempre muito produzido, né? Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá no site da Gaelniche. Eu digo pra vocês, se perfumaria é boa, não tem que ser perfumaria cara, tá? Tem cupom de desconto na descrição do vídeo. E gente, tem uma marca que vocês precisam conhecer, que é a Gaelnartese. E o primeiro perfume que eu trago pra vocês é o Colonial Club Signature. Gente, Gaelnartese, assim, quando uma marca de perfume de novo se apresenta pra gente, nova não, né? Que a gente tá aí no mercado ao reino, é uma marca francesa. Mas com esse cuidado, eu não sei se tá focando. Gente, parece até tecido de tão bem feito. Olha esse borrifador. Olha esse borrifador. Tem até a incidinha aqui da marca. Gente, muito bem feito. Muito bem feito. Vale a pena. Sabe? Porque às vezes a gente quer, pra quem gosta da perfumaria sem falência, pra quem gosta de comprar perfumes baratos, a gente busca um perfume com o melhor custo de benefício, mas às vezes o frasco não acompanha. E assim, comprar um perfume, o frasco faz parte do processo de compra, o processo de usufruir do perfume. Colonial Club Signature, pra quem conhece, pra quem me acompanha, sabe que eu amo o trabalho. É um dos contrativos do trabalho. Gente, é de fato super parecido. É até assustadora a semelhança que a Geniartese trouxe pra gente. E assim, sem fazer nenhum estereótipo de outro, não sei o que, lá, 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 né? Simplesmente trouxe a interpretação deles do nosso querido trabalho. Pra quem não conhece o trabalho, eu traduzo de uma maneira bem simples. Aquele cheirinho de chiclete, aquele cheirinho adocicado dos perfumes masculinos que tá invadindo essa nova onda. Mas eu quero trazer pra vocês uma especificação que vai ser muito, muito útil pra você. Eu uso o trabalho assim na vida, eu uso muito, uso mesmo. E eu moro em Maceió, vocês sabem, muito quente aqui. Não dá pra usar o trabalho na vida, durante o dia, o tempo todo. Eu tenho que escolher bem as ocasiões que eu uso o trabalho. Porém, o colonial club signature, pra mim, é um trabalho do dia a dia. Porque ele nem, nem a nota se torna tão exagerada que o perfume não foi de enxorativo. Porque, gente, já é um perfume com cheiro de chiclete. Já é um perfume adocicado. Já é um perfume com um gourmand masculino. Se a gente for usar aquela bomba toda pra ir comprar pão, pra ir pra faculdade, pra ir pro cinema o tempo todo, a gente vai ter uma acomodação olfativa certa. E aí vai estrenar com a experiência da gente com perfume. Já o colonial club signature, não. A gente tem esse perfume bem colocado. A gente consegue senti-lo por muito tempo, porque ele fixa muito bem. As características das notas que são colocadas, colocam ele em uma projeção muito bacana. A projeção dele é muito bacana. Então, assim, o perfume vai se desenvolvendo com o tempo. E, poxa, eu gostei muito. Pra mim, é tipo um trabalho com outra proposta. Uma proposta mais despojada e tal. Pra quem tá apaixonado pelo trabalho e quer usar o tempo todo e não consegue, eu não consigo. Colonial Club signature é a sua opção. E eu vou falar de notas, né? A gente vai ter a bergamota, a sálvia e a pera na entrada. No meio, a lavanda, a madeira de laranjeira e a favatonca. A favatonca ainda dá aquele ar docicado que a gente conhece, já tá acostumado. No fundo, a gente vai ter o cedro, notas doces, que pelo menos o fragrante que eu não especifico. E o alba gris. Então, é um perfume aí de 2017, recente até. Super bem avaliado. Tá sendo hypado, né? A galera tá gostando muito. E o que eu mais gostei é que lá na Gaelish, realmente o preço é fantástico. Então, muita gente diz, Ai, Vanessa, quero um Ultramale a um preço bom. Porque eu, na época, não tinha contrato nenhum. Eu tive que pagar 400 dilmas na época. Não é mais, agora é golpes. Em um perfume que era fantástico. Digo a vocês, o Ultramale vale cada centavo. Tá lá, já usei metade, gente. Sem joelho, usei metade do meu Ultramale. Mas, se eu tivesse a opção da GNR10 na época, certamente eu teria optado aqui. Até porque, gente, a gente tem que ter consciência da realidade do Brasil. Não dá pra gente comprar um perfume que a gente só consiga usar no noite, no balada e tal. Aqui é uma opção mais realista pro nosso clima, pro nosso preço, né? Nossa economia não dá essa Coca-Cola toda. E, poxa, pra mim, olha, é uma grande pedida. Sobre ocasiões de uso e tudo mais, indico pra vocês pro dia-a-dia mesmo, sair, o encontro, o ano, pra usar ali de assinatura o tempo todo. E pelo precinho que tá lá na Garniche, nossa, ainda tem que pôr desconto, vai ganhar batimento, muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Sobre projeção e fixação. Projetou na minha pele aí umas duas rodas, mas é aquela coisa, o perfume é barato? Coloca na mochila, reaplica a medida que for passando os dias e tudo certo. Não precisa se demandar, agachar um... 4 vezes, 5, 6 vezes o preço do perfume, nenhum importado, você podendo ter aqui a sua opção baratinha. E projeção, ele elogiza aí com duas horas. Ele teve a dica do mercado. Fixação, 6 a 8 horas, 6, 7 horas. Bem bacana. Tá, já, gente? Deixa aqui nos comentários pra ajudar quem tá indeciso, pra gente ter um feedback geral. Se você tiver curioso, E aí, gente?